Certo, eu mesmo, Murilo Azevedo, recomendo o canal Fonte do Bangu Oficial Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda E aí Murilo Azevedo, passou a ser de comigo, é Red com Red gelado, hein? Iluminaram por Deus DJ Gumix na produção Eu e minha motinha, construímos uma história Era fuga todo dia, perdi dela toda hora Mas tinha um probleminha, os caras levavam a comigo Jurava que eu era do COI, e eu andando de moto era um perigo, eu nem ligo Eu e minha motinha, construímos uma história Era fuga todo dia, perdi dela toda hora Mas tinha um probleminha, os caras levavam a comigo Jurava que eu era do COI, e eu andando de moto era um perigo, nem ligo Eu sou o TOC, eu sou o TOC, os caras querem levar uma comigo Se manda parar, eu boto pra correr, eu só paro minha moto depois de perdida Eu sou o TOC, eu sou o TOC, os caras querem levar uma comigo Se manda parar, eu boto pra correr, eu só paro minha moto depois de perdida Eu sou o TOC, eu sou o TOC, os caras querem levar uma comigo Se manda parar, eu boto pra correr, eu só paro minha moto depois de perdida Eu sou o TOC, eu sou o TOC, os caras querem levar uma comigo Se manda parar, eu boto pra correr, eu só paro minha moto depois de perdida Eu e minha motinha, construímos uma história Era fuga todo dia, era fuga todo dia, perdida era toda hora Mas tinha um probleminha, os caras querem levar uma comigo Jurava que eu era do COI, eu andando de moto era um perigo, nem ligo Eu sou o TOC, eu sou o TOC, os caras querem levar uma comigo Se manda parar, eu boto pra correr, eu só paro minha moto depois de perdida Eu sou o TOC, eu sou o TOC, os caras querem levar uma comigo Se manda parar, eu boto pra correr, eu só paro minha moto depois de perdida Eu sou o TOC, eu sou o TOC, eu sou o TOC, eu sou o TOC